Oi meninas, tudo bem? Eu primeiro quero me desculpar por não ter gravado esses dias, mas tá bem complicada a minha vida, ainda mais agora que eu tô cuidando do Gabriel, né? Então tá difícil pra mim gravar. Hoje eu vim gravar uma tag que se chama Respondendo e Indicando. Foi indicada pela Lita Moraes, do Lita em Progresso. Tem algumas regrinhas, eu vou deixar no box de informações. Vamos às perguntas? Primeira pergunta é, qual o nome e espécie de bichinho de estimação? Eu tenho dois gatos, Vanellope e o Jim. Se inscreva no canal. A segunda pergunta, qual o seu doce favorito? Eu acho que o meu doce favorito é chocolate Terceira, quanto tempo tem a sua amizade mais antiga? Minha amizade mais antiga tem 22... Quarta pergunta, por que você decidiu ser dogueira? Bom, no meu blog eu gostava de escrever coisas que eu achava na internet Eu achava legal e gostava lá também Então na época que eu criei o blog era pra isso Era pra mostrar poesia, conflitos, fotos, vídeos, essas coisas que eu gostava Aí depois fui criando outra proporção Ficando bem maior e eu acabei criando o blog também, aqui no canal Quinta pergunta, sua maior conquista? Eu acho que a minha maior conquista foi ter conseguido terminar a faculdade sem nenhuma dp A sexta pergunta, um sentimento Acho que orgulho, amor Fez uma pergunta, um lema da sua vida? Então não tem um lema na minha vida não, gente A oitava pergunta, qual a estação do ano você mais gosta? Eu gosto mais do inverno, adoro inverno A primeira pergunta, um arrependimento Acho que eu tenho arrependimento das coisas que eu não consegui fazer A décima pergunta, o que você faria se você fosse milionário? Ah, eu acho que a primeira coisa que eu faria seria uma festa Convidaria uns artistas que eu mais gosto Né? Carana Gomes, Nick Jonas Todos os meus amigos Eu acho que eu faria isso E, sei lá, acho que não tem muito mais o que eu fazer Se eu me tornasse milionário, eu só sei Ai, tudo com isso, é a vida É isso Essas foram as 10 perguntas da tag Respondendo e indicando As blogueiras que eu vou indicar estarão aqui embaixo É isso, um grande beijo E até o próximo vídeo Ah, e se você gostou de alguma das perguntas Quer responder pra mim? É só escrever aqui embaixo Que eu vou estar lendo com muito amor, muito carinho E vou estar respondendo, tá? Gravei alguma pergunta pra mim também É só fazer, tá? Tchau